Olá morador, aqui é Marina Pinto do Instituto Arapoti que desenvolve com vocês o programa Condomínio Sustentável. Hoje vamos falar da gestão de resíduos. Isso mesmo, como que a gente deve separar o nosso lixinho em casa e para onde a gente deve levar. Isso é muito importante, pois o condomínio está conquistando neste momento o selo Condomínio Sustentável na categoria Resíduos. Para essa conquista e para a manutenção do selo, é importante que todo mundo faça a sua parte. Vamos conferir e tirar as principais dúvidas? Os resíduos recicláveis, que são papel, papelão, plástico e metal, devem ser acondicionados no saquinho na cor verde. Resíduos orgânicos, ou seja, casca de alimentos, frutas, verduras, legumes, restinho ali do prato, eles devem ser armazenados em sacos marrom ou preto. O resíduo não reciclável, esse que foi em contato com a higiene humana, por exemplo, o resíduo do banheiro, tecido, isopor, acrílico. Deve ser armazenado em sacos na cor cinza. Para descartar o resíduo reciclável, você deve encaminhá-lo até o container que está identificado com a plaquinha verde de reciclável. Em seguida, a cooperativa recolhe esse material para ser triado novamente e assim ser mandado para a indústria de reciclagem. Após separar o seu resíduo orgânico em casa, você deve encaminhá-lo à central de resíduos, que fica logo ao lado da portaria. Você pode simplesmente despejar o seu resíduo dentro da bombona. Em seguida, esse resíduo vai ser encaminhado para a central de compostagem, que fica dentro do próprio condomínio, para ser transformado em adubo. O resíduo não reciclável deve ser destinado, então, a um dos containers que fica ao longo do condomínio, identificado com a plaquinha na cor cinza. Ele vai ser encaminhado pela coleta da cooperativa Ecolimpo para o aterro sanitário. E o que fazer com aqueles nossos resíduos especiais, como pilha, bateria, lâmpada, óleo usado? Eles devem ser descartados na central de resíduos, que fica ao lado da portaria. Lá vai ter um coletor devidamente identificado para você colocar o seu resíduo especial. Na central de resíduos, é possível também descartar de forma segura o seu vidro. Desse modo, quem for manipular, como os funcionários do condomínio e os próprios cooperados, eles podem manipular esse vidro de forma segura, evitando cortes e acidentes.